Nosso decore trazendo aquele ambiente super integrado e hoje pra falar da sala de jantar com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete e com toda a ambientação pela Castelo Móveis e Decorações. Maibi, esta é a sala de jantar integrada. Isso mesmo, Lelinha. Então a gente tá aqui na casa de uma cliente em que os espaços integrados, né, os espaços amplos, eles são o conceito, né, do ambiente todo em si. Então aqui por mais que a gente tenha a delimitação da sala de jantar, porque nós temos duas paredes e a porta de correr, aqui não tem parede, está integrado com outro ambiente, no caso seria o living, né. E aqui a gente tem um espaço mais estreito, Lelinha. Então uma dica muito bacana é a gente sempre acompanhar o formato do espaço, né, o tamanho do espaço de fazer a mesa se encaixar, né, nesse espaço, nesse ambiente. Então aqui o ideal seria realmente uma mesa retangular, né. Aqui é uma mesa retangular para seis pessoas, ela tá toda na laca branca, clean, mesa com linhas retas, tampo robusto, com os pés também retos. Por que a gente optou em colocar uma mesa mais reta? Porque o detalhe tá na cadeira, né. Essa cadeira já no veludo preto, que ela já chama atenção por si só, é uma cadeira mais neoclássica, tem o detalhe das taxas, né, e o pé de madeira. Muitas pessoas perguntam, ah, mas o pé não tem que ser da mesma cor do pé da mesa, né, da cor do tampo da mesa? Não, gente. Olha como fica bacana, a mesa toda no branco e as cadeiras com pé de madeira. E por que a gente optou em colocar o veludo preto? Além dele ser maravilhoso, como aqui já tá integrado com esse outro espaço, no caso já é o living e o hall de entrada, temos o sofá no veludo preto, a bomber no preto, a mesa de apoio no tampo preto. Então, vocês estão vendo que tá tudo integrado. A cadeira, ela é mais neoclássica, né, curvilínea, que tá conversando com as poltronas, se conversa com os puffs, os puffs têm as taxinhas, que são as mesmas taxinhas da poltrona, as taxinhas das cadeiras, enfim. Então, por mais que sejam espaços definidos com funções diferentes, então, assim, tem essa integração, né, tem essa ligação, tem o porquê da gente escolher esses materiais, esses acabamentos e essas cores aqui na sala de jantar e o resultado ficou maravilhoso, né, Lelinha? Maravilhoso, funcional, porque eu acho que hoje a gente traz aí pra vocês uma coisa muito bacana, que é o layout bonito, bacana, a mescla de materiais, que eu adoro, acho que a mescla de materiais mostra as possibilidades que você tem de usar o que você já tem na sua casa, às vezes a pessoa tem uma cadeira ou tem uma mesa, e eu acho que isso traz personalidade, né, não fica parecendo, eu brinco, eu sempre uso o termo, não fica parecendo showroom de loja, fica óbvio que aquela casa tem, assim, uma história, tem uma mesa, tem uma cadeira, enfim, e essa mescla traz essa sensação. Com certeza, Lelinha, e logo aqui ao lado também a gente tem o espaço gourmet, né, a varanda gourmet, que também tá integrada, mas aí a gente vai falar sobre ela na nossa próxima matéria. Então, vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês conferirem esses móveis que nós vimos nessa casa maravilhosa, e muito mais na Castelo Móveis Decorações. Agradecer a Adri e a Adriana, a nossa cliente querida, que nos possibilitou a gravação aqui nesse espaço. E pra você que quer saber um pouquinho mais, nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram também. Castelo Móveis Decorações, a vinda Presidente Castelo Branco, número 1212. Tchau, tchau, tchau.